Fala pessoal, aqui é o professor Edward, seu professor de história. E quem tem coroa tem medo. VIVO BRASIL! Sim, mano, o cara fugiu do Napoleão. O cara fugiu, mano, tem noção do que é isso. Mas fugiu também de forma inteligente. Porque o exército do Napoleão era o exército mais poderoso. Da Europa. Nenhum país fez frente. Napoleão da França, escangalhada, quebrada por causa da Revolução Francesa. Que causou uma guerra civil dentro do país. Que matou o rei. Enfim, o país estava destruído. Napoleão dessa França destruída fez um exército mais poderoso de sua época. Só não ganhou porque não conseguiu alcançar a Inglaterra. Que tinha passado pela Revolução Industrial. E tinha principalmente uma marinha muito poderosa. A marinha francesa, infelizmente, era muito fraca. Isso ele tentou resolver com um bloqueio continental. Impedindo que a Inglaterra chegasse na Europa. Porém, não foi páreo para a Inglaterra num longo período de tempo. Então, expandiu até a Rússia, seu território, e até Portugal. Quando chegou em Portugal, o rei português escapou para o Brasil. Que era a sua principal colônia. E deixou Portugal a ver navios. Portugal entrou numa crise muito profunda. Que vai ter consequências lá na independência do Brasil, depois. E mais além ainda. Mas o rei não quis nem saber. Saiu fora. E levou a corte real toda junta. Ou seja, seus assessores. Sua esposa. Seus filhos. Sua mãe. Isso é importante porque o Dom João, quando eles partiram para o Brasil, ele não era rei ainda. Ele era o príncipe regente. A rainha, a comandante de fato, era a sua mãe, Carlota Joaquino. Porém, a Carlota era considerada uma pessoa mentalmente incapaz de comandar o reinado. Ela tinha acessos de fúria. Ela não aceitava a opinião de ninguém. Então, colocaram o seu filho, Dom João VI, como príncipe regente. Que era o cara que mandava de fato. Quando Napoleão chegou às portas de Portugal, ele fugiu para o Brasil. Então, a epopéia lusitana, que é uma epopéia, uma aventura muito grande. E lusitana faz referente aos portugueses, aos lusos, que é como os portugueses também são chamados. Eles saíram de Portugal em novembro de 1807. Chegaram aqui em meados de janeiro de 1808. Então, dois meses aí, pouquinho, de viagem em alto mar. Outra parte da corte foi para em Recife e em Salvador. Salvador era a capital do norte do Brasil. O Brasil era dividido em dois pelo governo geral. Parte do norte, comandada por Salvador. E a parte do sul, pelo Rio de Janeiro. E outra parte foi para o Rio de Janeiro. A parte que o rei estava foi para Salvador. Porém, ele ficou alguns meses ali em Salvador. E logo depois também foi para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceu a corte real de fato. A partir daí, Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil. Dom João VI, por vezes, ele é visto como um rei glutão. Uma pessoa que comia muito. Que não gostava muito de tomar banho. Isso é uma visão que se construiu dele logo depois da proclamação da república. Lá no fim do século XIX. Onde o pessoal queria tirar sarro, negar esse passado monárquico do Brasil. Para ressaltar a questão da república e da democracia. Mas a verdade é que o Brasil, de fato, como país organizado. Deixando de ser uma colônia super atrasada. Começou com Dom João VI. Porque, como ele tinha fugido de Portugal e não sabia se poderia voltar. Ele começou aqui a estruturar um país de fato. Um país com estradas. Um país com um banco. Um país com instituições científicas. Com burocracia. Ou seja, com papelada, cartório. Tudo isso que faz organizar um país com novas regras. Com uma polícia. Com escolas. Com imprensa. Ou seja, jornais que noticiassem as coisas. Museus. Com mais cidades. Mais gente. Pessoal, o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, então, na época. Era uma cidade de 60 mil habitantes. Ou seja, era uma cidade do tamanho de Camacuã. Era uma cidade pequena. Principalmente comparado também às grandes cidades europeias da época. O Brasil era muito atrasado. E a partir de Dom João VI vai começar a se desenvolver um país de fato. Principalmente com a abertura dos portos às nações amigas, que vai quebrar o pacto colonial. O que é o pacto colonial? Na época que o Brasil era a colônia de Portugal, só Portugal podia comerciar com o Brasil. Nenhum outro país podia. Com a chegada do Dom João VI aqui, ele vai ficar devendo muito, principalmente para a Inglaterra. Que foram os navios ingleses que escoltaram os navios portugueses até a chegada do Brasil. Senão, eles iriam ser derrubados, naufragados pelos navios franceses. E isso construiu uma dívida muito grande de Portugal com a Inglaterra, que depois o Brasil ficou pagando. Depois da independência, inclusive. Para pagar parte dessa dívida, teve essa abertura dos portos. Então, a Inglaterra foi o primeiro país que pôde comerciar com o Brasil logo que Dom João VI chegou aqui. Também ele criou uma junta de instituição vacínica para combater a varíola. Nessa época, já tinha uma vacina bem estranha contra a varíola, inclusive. Como é que ela era feita? Uma pessoa recebia a vacina. E aí dava uns dias ali para a vacina se misturar no corpo da pessoa e tal. Entrar na corrente sanguínea. E depois do braço dessa pessoa, eram tiradas novas vacinas. Era chamada vacina de braço a braço. Ela não era muito efetiva. Ela, na verdade, transmitia mais doenças do que curava. Então, ela foi abandonada alguns anos depois. Mas era a vacina que se tinha nessa época. Era um período muito rudimentar das vacinas ainda. Bem no início do desenvolvimento, as pessoas ainda estavam começando a descobrir como é que funcionava o corpo humano. Essa questão de células microscópicas e tudo mais. Bactérias. Mas ele foi o primeiro que instituiu alguma política de vacinação no Brasil. A questão do Museu Nacional que pegou fogo em 2019. Não sei se vocês lembram. Foi ele que criou também. Pegou fogo justamente quando estava completando 200 anos. É aí que se começa também a registrar a história do Brasil. É por isso que desse período em diante, a gente sabe bem mais do que o período de Brasil Colônia. Porque o Dom João VI construiu um museu para começar a registrar a história do país que estava nascendo. Então, a atividade dessa semana, pessoal. Primeiro, vocês vão analisar o meme aqui. E vão interpretar ele e marcar a alternativa correta. Com base no que nós aprendemos na aula dessa semana. E na B, vocês vão criar um meme sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Vocês podem criar tanto pelo celular, aproveitando uma imagem que nem esse meme que está na tela aí para vocês. E colocando as legendas. Claro, algo que faça sentido. Ou fazendo um desenho embaixo, retratando naquele espaço que eu deixei ali para vocês fazerem na folha. Lembrando o que é um meme, pessoal. É pegar uma parte de uma imagem e fazer geralmente uma crítica humorística. Uma piada em cima daquela situação envolvendo num outro contexto. Por exemplo, essa imagem aí não tem nada a ver com a história do Brasil, com esse período que a gente está falando, com o Napoleão. Mas é uma situação de conflito entre duas pessoas. E o criador do meme aproveitou para ilustrar essa situação de conflito como se fosse Napoleão contra a família real portuguesa. Certo? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar algo que remeta à fuga da família real portuguesa para o Brasil, de acordo com o que vocês aprenderam na aula de hoje. E vão criar uma sátira, uma crítica em cima disso, representada por meio de um desenho ou por meio de uma montagem pelo celular. Se for fazer pelo celular, me envia lá no WhatsApp. Se não, faz o desenho ali na própria atividade mesmo. Então é isso, pessoal. Essa foi a atividade dessa semana. Estamos voltando com as atividades impressas. Glória, glória, aleluia. Quem sabe já não em seguida voltamos com as aulas presenciais, hein? Então mantenham as atividades em dia. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, certo? Tchauzinho.